Rodeios, shows, estandes e muita animação marcaram a Expo Agro de Miracema. O evento abre oficialmente o calendário de feiras agropecuárias 2023. Para nós é uma realização muito importante, que é atrás do movimento da economia para o município, do estado, para o cantinho e para o Brasil. Aqui é a festa do produtor rural, do homem do campo, aquele homem que traz de tudo para a nossa mesa. Tudo que usamos vem do homem do campo. Então, parabéns a todos os produtores rurais e pecuaristas do nosso município e da região. Quero primeiro cumprimentar aqui a comunidade de Miracema, todos os produtores rurais. Meu presidente, Joarão, que está fazendo uma belíssima exposição em Miracema, trazendo condições melhores para os nossos produtores e também para a comunidade. Uma feira agropecuária traz dividendos para a cidade, imposto para a venda maior, imposto que gera para o município e para o estado. Nós, produtores, não paramos de trabalhar, nós trabalhamos dia e noite para poder elevar o PIB desse país, do estado. Vamos em frente. 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 Obrigado.